Acessibilidade 24 horas, o tempo todo, com você! Antes desse vídeo começar, quero te falar dos nossos canais parceiros BlindTech Acessibilidade Brasil, Victor Inácio Acessibilidade, PC-Droid e Android para cegos. Agora vamos ao tutorial com Fábio Rodrigues. Fala aí galerinha do Acessibilidade 24 horas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bom, meu nome é Fábio Rodrigues, estou aqui mais uma vez para fazer uma demonstração bem legal aí para vocês de um aplicativo Super 10, é isso aí pessoal. Bom, estou aqui com o TV Play VIP, o link do aplicativo vai estar na descrição, e é isso aí pessoal. Vamos ao aplicativo? TV Play VIP Ele vai carregar Vamos varrer da esquerda para a direita Clique aqui para atualizar, botão Clique aqui para atualizar Aguarde, atualizando TV TV Play VIP Entretenimento Ó, já carregou, vamos para a rede esquerda para a direita Olha, vamos nos esportes aqui, só para dar uma olhadinha aqui Parra da esquerda para a direita Olha, passa todas as informações Vamos dar dois toques aqui só para nós verificar aqui Vai na esquerda para a direita Selecionar o player Selecionar o player Às vezes ele não roda com o player interno, mas tem vezes que ele roda com o MX Play Então é bom você ter um aplicativo de mídia player, de videoplayer Então eu vou rodentar aqui com o player interno Paisagem Player interno Bom pessoal, só mostrando para vocês aí que roda tranquilo Ah, só uma informação pessoal Ele não apareceu propagandas Porque eu utilizo o aplicativo Aguarde que bloqueia anúncios Mas se você não utilizar um bloqueador de anúncios Ele vai aparecer vários anúncios Antes de reproduzir ou na hora de você sair da TV Ok? Então vocês veem que ele roda perfeitamente Vamos ver que tem Infantil Vamos ver aqui o que tem nas 24 horas Desenhos Olha Caverna do Dragão Caramba Quanto tempo que eu não assisti isso Tem um botão sem marcador Vai rindo da esquerda para a direita Clica aqui para assistir Dois toques Aí escolhe seu player Selecione seu player favorito Selecione seu player Player interno Paisagem Player interno É, então no caso Para vocês verem Todos estão dando com o play interno Mas eu já tenho aqui um aplicativo Vou deixar na descrição também Caso você queira utilizar o MX Player Que é um aplicativo de video player Caverna Changeman Charlie Brown Snoop Chaves Oficial Chaves, olha Corrida maluca Desenhos bíblicos Fabulas da Disney Gato Fílicos H&M Hora de Aventura Jaspion Liga da Justiça Liga da Justiça Magdiver Massa e Olso Machines Olha Os Flintstones Os Flintstones Botão sem marca Os Flintstones Clique aqui para Player interno Paisagem Player interno Não Eu venho em casa Mais tarde Voltar Voltar Retrato Passar aí é só clicar em voltar Bom Os desenhos aqui Verificamos Tudo perfeito Vamos ver aqui se tem Notícias Esporte Esporte Futebol Filmes e séries Vamos ver aqui Cine Filmes Cine Sky Cinemax Classic TV Fax Premium SD Fax Premium 2 FX Fax Fax Live Fóssil HBO 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 Botão sem marcador HBO SD Clique aqui para assistir Vamos clicar neles Player interno Paisagem Player interno Retroceder Botão Desativar Quando se coloca no lugar dela Ela Voltar Do seu povo E a sua filha E ainda assim Quer perdão Voltar Isso Retrato Bom pessoal Não estou deixando muito tempo Porque é muitos canais Que tem mais ou menos Nada é nada Tem uns 500 canais aqui AMC AXM Eu estou passando rapidinho Só para vocês verificarem Que realmente Roda tranquilo Entretenimento TV aberta TV aberta também Canais Cultura Cultura Geo Cultura Cultura PR Record 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 Oh record Canal record 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 S Clique aqui para assistir Record Clique aqui para assistir Record Record S Player interno Paisagem Player interno Claro Claro BR Seleciona Voltar Voltar Retrato Esse aqui infelizmente Ficou carregando Então como a gente Não tem muito tempo Para não Cultura Record 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 Minas SD Rede TV SB SBT Vamos ver Qual SBT Aqui SBT Vial EHD Clique aqui Para assistir SBT Clique aqui Para assistir SBT Pernambuco Clique aqui SBT Clique aqui Vamos clicar aqui MX Player Vou rodar com MX Player Dessa vez Pessoal Paisagem 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 Já não vai Você vai Vieta Estudir Avelas Peças Que eu Então filhos Que Acho que A mais Dez Passa Do limite No caso Aqui A Luana Que é A Loura Que é Filha Dela A brida É Brida É ótimo Retrato SBT Clique aqui Para assistir Como vocês Viu No MX Player Também roda Perfeitamente Pois então Pessoal Vendo aí Tanto que Esse aplicativo É muito bom Com certeza É só online Infelizmente Não temos Offline A não ser que Vem integrado No seu dispositivo Um aplicativo Muito bom E acessível Ok pessoal O link do aplicativo Mais do MX Player Vai estar aí Na descrição E para você Queira participar Do nosso grupo De Whatsapp Vai estar o link Do nosso grupo De Whatsapp Também Venha participar Conosco Aprender mais Sobre a nossa Querida e amada Tecnologia É isso aí pessoal Deixe seu like Não esqueça De se inscrever No nosso canal E é isso aí Até o próximo vídeo Muito obrigado A todos aí Ok pessoal Até logo Se você gostou Desse vídeo Dê seu like Se inscreva No canal Acessibilidade 24 horas O tempo todo Com você E é isso aí